É uma chance única de aprender com a pioneira da área no Brasil. Se você tem a opção de aprender com a melhor do mercado, considerando que muitos mercados, os melhores, não são tão acessíveis, quando essa chance aparece, você tem que abraçar. Porque é uma chance de tanto aprender com ela na prática, nos projetos, no dia a dia, e aí aprender não só sobre iluminação, mas questões de postura profissional e de posicionamento de mercado, mas também trazer o que ela traz nos cursos, na aula, essa bagagem de mais de 50 anos de profissão, trazer para a realidade. Porque ela tem uma capacidade muito grande de ver a evolução do mercado acontecer, porque ela viu toda essa evolução, ela entende, ela sabe ver de longe quando as mudanças vão ocorrer, ela sabe antecipar essas situações. E aí E aí E aí E aí